O primeiro de feio vai ser o primeiro de feio, vai ser o segundo de feio, vai ser o primeiro de feio. Depois vai ter, vai ser a farrita. Quando o feio vai ser o segundo de feio, presta atenção aí se o somarem vai ser somado, galera. O senhor presidente.